Cinco bandidos invadiram uma loja de produtos eletrônicos em um shopping na zona sul de São Paulo. Como é que aconteceu esse assalto, hein, Alexandre Colim? Goutinho, no momento em que você vê todo mundo aí, ó, 125 mil são roubados, hein? Você tá vendo todo mundo ali na delegacia onde o caso foi registrado? A história foi a seguinte, Goutinho, você tá vendo ali imagens que foram feitas? Um desses homens entrou numa loja na intenção de fazer uma compra. Aí depois os outros quatro, já com a entrada do primeiro comparsa, os outros quatro entraram. Ação muito rápida, em pelo menos 15 minutos, não tão rápida assim, viu, Goutinho? Mas em 15 minutos a quadrilha acabou levando mais de 100 mil reais, 125 mil, como você pode observar aí. Aí o primeiro assaltante, ele rendeu, você tá vendo a imagem ali do boletim de ocorrência, todo mundo qualificado, todo mundo indiciado. Aí esses seis funcionários foram rendidos, amarrados, junto com clientes no fundo da loja. E aí os produtos foram colocados dentro de malas, mochilas também foram usadas. E aí o bando fugiu a pé. Aí agora a polícia espera identificar esses bandidos que aparecem aí nas imagens das câmeras de segurança. Mostra bem o rosto, ou os rostos. Agora é questão de identificação, Goutinho.